Vitor Jacaré, devolve na área, olha o Ricardo Goulart, espalmou o reporte! Gol! É Bahia! É Lucas Mugni! A bola colocada na área, condição é legal, todo mundo vem de trás, o Gabriel Grando espalmou, a defesa não acompanhou. Dois na marcação, ainda o Guilherme tenta chegar na linha de fundo, cruzamento, olha o desvio de cabeça! Gol! É Grêmio! É Thiago Santos! A jogada do Guilherme, o Luiz Henrique escorrega, perde o equilíbrio, o Thiago Santos chega inteiro na bola! E aí, seis chances para o Matheus Claus!